É, pô, aí Casimiro, compartilha aí o show livro Isso aqui é do nosso primeiro disco, o primeiro DVD do Mance E sabe bem Dá pra ver nos teus olhos, você já sofreu por amor É por isso que o teu coração se fechou Eu também me enganei com alguém, jurei nunca mais me entregar Mas apareceu você, eu vi tudo mudar Tô tentando manter os pés no chão, mas eu já me envolvi nessa paixão Agora eu tô querendo mais Tudo é mais gostoso quando você faz Abre o coração pra ver no que vai dar Agora eu tô querendo mais Tudo é mais gostoso quando você faz Abre o coração pra ver no que vai dar Dá pra ver nos teus olhos, você já sofreu por amor É por isso que o teu coração se fechou Eu também me enganei com alguém, jurei nunca mais me entregar E aí vocês, o mais apareceu você, eu vi tudo mudar Tô tentando manter os pés no chão, mas eu já me envolvi E aí vocês, o mais 표현estinho Agora eu tô querendo mais Tudo é mais gostoso quando você faz E em mim deixa rolar Abre o coração pra ver no que vai dar E agora eu tô querendo mais Tudo é mais gostoso quando você faz E em mim deixa rolar Abre o coração pra ver no que vai dar E aqui eu tô querendo mais E aí você, o mais видите